O Raul chega na boa, traz o jogo para o meio, na entrada da grande área, na hora do passe, tem o domínio, a tentativa lá embaixo, o pênalti! Penalidade máxima a favor do Vitória na conquista! Deixa aí, paredão do Nime, bateu o gol! Do centro a plantelão, para o Vitória na conquista! Com seis minutos no primeiro tempo, o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro, os jogueiros. É forçado a recuar, e gol, bola levantada na área, ajeitou a batida, gol! Olha o Nib chegando de novo com o Thiago, ele vai para o chão, penalti! Penalidade máxima para a equipe do Nib! Lance simples! Se prepara, o centroavante do Nib, autorizado pelo Bruno Vasconcelos. A Nib pode virar o jogo, lance importante aos 36 minutos, partiu o Max, ele contra o goleiro, matou o gol! A virada do time do Nib! Max! Na cobrança! A área, quem que vai tentar aproveitar, vai Xael ali para a disputa, consegue ganhar, faz o recuo, muito bem! Guto na entrada da grande área, passa e olha que filtração para o parão, e o Zabalá vai entrando! Gol! 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 Não é bonito! Vai pintar cruzamento, Andrei, traz o jogo, Matheus Chaves, tem opção de tocar, vão trocando figurinhas, traz o jogo para o meio, a tentativa do chute! Gol! Gol! A vitória da conquista! Andrei, beleza 20! Bonito chute, diminui a vantagem do Nib! É lá, Goinhas! Aos 30 minutos! Gol! 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 Gol!